Uma explosão, um acidente em Aparecida de Goiânia. Vem comigo na 3, por favor. Foi uma explosão numa rede elétrica de alta tensão. Vários imóveis atingidos, prejuízo. Atingiu casas, atingiu uma igreja. No local dos fatos, onde tudo aconteceu, nós já temos reportagem. Jaqueline Mendonça chega agora à tela do Cidade Alerta e já traz as primeiras informações. Boa noite, Jaque. Boa noite, Branquinho. Boa noite, amigos de casa. O que aconteceu aqui nessa rua? Nós estamos na Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia. Eu confesso para vocês que eu nunca vi isso acontecer com energia. Pois bem, por volta de 1h50 da tarde, as pessoas perceberam uma explosão que começou em uma terceira casa depois dessa, passou pela segunda casa e atingiu aqui onde estamos. Nós estamos em uma igreja e para vocês terem uma ideia, o que aconteceu aqui é assim, é uma coisa muito assustadora. O senhor Januá... Josimário, eu decorei o nome dele, falei que na hora não ia dar certo. Josimário, o senhor Josimário está aqui, ele é responsável por essa igreja e ele disse que no momento não tinha ninguém aqui. Eu tenho certeza que vocês aí de casa estão pensando apenas nos fios, mas a situação foi bem pior, né? Boa noite para o senhor. Boa noite, Jaque. E me conta, como é que o senhor ficou sabendo? O senhor não estava aqui na hora? Não, estava não. Os vizinhos que ouviram a explosão, viram os danos causados, eles me ligaram de imediato e eu vim para cá. E quando eu vi lá no padrão, eu pensei até que tinha sido só lá no padrão. Vem cá, e aí? Aí eu entrei dentro da igreja, a chave de distribuição de energia explodiu, algumas lâmpadas dentro da igreja também, mas o pior foi aqui, aqui na parte do banheiro. Isso aqui é uma cozinha, uma cantina. É, aqui é uma cozinha, cantina, ali atrás é o banheiro. E ali passa a energia, passava a energia. Exatamente, a energia explodiu aí, derrubou a geladeira, causou esses danos aqui. Aquela parede lá, como está se vendo lá, também veio aqui para fora dessa parte, e a outra parte lá até o forro caiu. E a porta do banheiro também saiu do portal. Ô, senhor Josimário, nós estamos aqui diante de uma explosão que aconteceu há mais ou menos quatro horas, e até agora vocês não sabem o que aconteceu. Apareceu alguém da Equatorial aqui para explicar para vocês o que pode ter acontecido? Não, ninguém. Ninguém? Ninguém, ninguém. Mas já se passaram quatro horas. Quatro horas. Pois é. O Branquinho e o pessoal de casa, isso aqui é uma cantina, viu? Isso aqui é uma cantina da igreja. Esse algo que as pessoas não sabem identificar, se era fogo, se era uma explosão. Mas por onde passou, assim, deu para ver o estouro, né? Deu para ver o peteco. Agora aqui, ó. Essa cozinha, gente, até a parede veio para o chão, caiu tudo, explodiu tudo. E nas outras casas também, gente, muito prejuízo. Teve uma que acerca, ficou torrada, bastante queimada. Agora, se é possível a gente falar em milagre, olha só ali, ó. Tem um ninho de rolinha, que é aquela subfamília, né, dos pombos, mas esse animalzinho é maravilhoso, não causa nenhum mal à saúde. Ali tem um ninho de rolinha e ali ela continuou. Deve ter assistido tudo e está aí agora vivinha com os ovinhos dela. Mas o estrago, viu, Branquinho, foi assustador. Ó, a gente vai voltar daqui a pouco para mostrar como é que ficou a vizinhança, viu? Ó, um estrago atrás do outro, de cerca, praticamente torrada no fogo, afiação elétrica. Tem uma casa que queimou todos os eletrodomésticos e o Branquinho. Nós estamos aqui ao lado da igreja, nesses tijolos aqui ao lado, é a igreja onde a gente estava. Agora a gente está aqui na vizinhança porque ainda não dá para mencionar, mensurar a questão do prejuízo. Sabe por quê? Porque tem muita gente aqui na vizinhança, na Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia, que está trabalhando. E essas pessoas estão chegando agora, estão aí recebendo a surpresinha da estrela de tudo que aconteceu. Isso aqui é a Ruth, já vou falar com ela, mas vou mostrar aqui atrás para vocês verem que nessa casa, a casa da dona Márcia, onde a gente está, a explosão veio por terra. Então subiu aqui esse fogo alastrando tudo, mas para vocês terem uma ideia, esse fogo foi na fiação lá para trás da casa e foi um estrago lá também. Mas aqui eu estou com outros vizinhos aqui da porta, porque até o momento nove casas sofreram danos devido a essa coisa, né? Essa explosão que ninguém sabe ao certo por que causou. A Ruth não mora aqui, mora aqui próximo, você é vizinha. Como é que foi? Você chegou em casa agora? É, eu cheguei... Não, 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 perdão. Ela não. Ela estava aqui na hora. Você viu tudo. O que você viu? Eu estava em casa, eu tinha acabado de sair do banheiro com o meu neto. Quando eu vim com ele, que eu pus no sofá, deu aquela explosão mais feia e minha sala pegou fogo. Eu saí correndo para a rua com os meninos. Quando eu saí correndo para a rua, a vizinhança que estava dentro das casas, tudo correu para a rua também. E essa casa aqui do lado, o pessoal estava correndo também e o fogo do fio estava lembendo lá e foi que eu tirotei. E queimou tudo os trem. Na casa da minha irmã queimou tudo, na minha casa queimou o micro-onda, queimou o chuveiro. E agora eu não sei se queimou mais coisa, porque até agora eu não mexi com medo. Não, e detalhe. O eletrodoméstico que estava na tomada, esse não escapou, viu gente? Queimou tudo. Agora os eletrodomésticos que estavam fora, outros móveis, sofás, essas coisas, não pegou fogo? Não, não pegou fogo. Mas aqui na casa da minha irmã, as duas geladeiras, as duas televisão, tudo que os eletrodomésticos estavam ligados na tomada, queimou tudo. Pois é. Vem cá, aqui a vizinha da frente. O que foi lá na sua casa? Mostra para a gente aqui. Eu cheguei do trabalho, meu molde estava derretendo ainda na tomada. O molde é aparelhinho de internet, viu gente? Esse aqui é da TV Box, as minhas duas TVs que estavam conectadas na tomada também queimaram, e o meu aparelho de internet também queimou. Queimou tudo. Queimou tudo. Mas o prejuízo ficou só aí? Ficou só aqui, graças a Deus, né? Não teve nenhum, ninguém machucou. Pois é, aqui a dona Márcia, a dona da casa onde a gente está. Dona Márcia, vamos lá para o fundo? Vamos. Para a gente mostrar, tentar mostrar, porque deu uma escurecida agora, mas assim, foi hoje, para você que está chegando agora na tela da Record, isso aconteceu por volta de uma hora e cinquenta minutos da tarde. Foi uma explosão que passou por casa em casa aqui na região, Chácara São Pedro. Qual que é o nome da rua aqui da sua casa? Rua 5A. Rua 5A, Chácara São Pedro. Ó, aqui, segundo ela, o foco passou pelo fundo, mas quando ela chegou aqui, a casa estava cheia de terra. Terra da onde, dona Márcia? Dos coisas que mandou aqui, ó. Caiu tudo aqui dentro. O que caiu aqui dentro? Os torrões de terra que explodiram lá, bateu tudo aqui dentro. Aí a casa ficou cheia de terra? Tudo. E aí quando a senhora chegou e viu? Viu, assustei. O que é isso? Não entendeu? Não entendi nada, fiquei desesperada. E vem cá, vamos tentar mostrar aqui no fundo, porque tem uma telinha aqui, Branquinho, pessoal de casa, que diz que virou um varal de fogo, viu? Um varal de fogo, Branquinho, aqui no fundo, Branquinho. Jaqueline, só tira uma dúvida pra mim aqui, pra quem está em casa também. Essa iluminação que está aí agora é da câmera de vocês? Ou o pessoal está com ou está sem energia desde a hora da explosão? Conta pra gente. Ô, Branquinho, como é muita gente aqui, eu vou responder por todo mundo. É, em algumas casas, enquanto pipocava, a energia não acabou, continuou com energia. Então aqui várias casas continuam com energia, até mesmo o poste aqui na porta da casa da dona Márcia, ele está aceso, a luz está acesa. Então assim, algumas casas foram prejudicadas, mas em algumas a energia não acabou, continua com energia, com luz? Graças a Deus, né? Pelo menos. Pelo menos. E vem cá, aqui ó, tem uma cadeia, não vai dar pra mostrar, mas tem uma cerquinha aqui no fundo. Como é que foi essa parte aqui? Conta pra gente. Uai, na hora que eu fiquei sabendo, diz que pegou o fogo, veio de lá. Na casa da vizinha. É, já veio coisando aqui já, e pegou lá na frente, e passou pra igreja. Pois é, quando a gente chegou aqui, algumas pessoas falando assim, porque aqui passa uma rede elétrica aqui, bem daquelas potentes, mas, segundo todo mundo aqui, não tem nada a ver, não tem nenhuma faísca que tenha vindo de lá. É essa, esse... Olha lá pra você ver lá na frente. Ah lá, ó, vamos lá pra mostrar, pra vocês verem a situação. O que que aconteceu aqui? Uai, é a tela partiu no meio. A tela? É, cortou a tela. Aqui, vamos chegar aqui perto pra mostrar qual é o tipo de tela que a gente tá falando. Essa telinha aí, a cerca. A grossa lá, ó. A grossa, dá mesmo. A grossa partiu, queimou, queimou tela no pé do poste. Vocês suspeitam do que pode ter acontecido? Não, não tem. Não imagino que foi. Não, não imagino. Pois é, aqui na casa da vizinha, Branquinho, estão tentando falar com a vizinha aqui ao lado, diz que queimou tudo. Não teve um micro-ondas que sobrasse, não teve uma TV. É uma coisa muito estranha, desesperadora. E por quê? Porque eu tô com medo até de ficar aqui, Branquinho, porque tem iluminação. Então tem energia. Tem energia na rua, tem energia na casa das pessoas. Então, assim, não dá nem pra entender ao certo o que aconteceu. E a vizinhança começa a se reunir aqui fora pra poder ter noção do prejuízo. Porque até o momento, nem todo mundo tá sabendo o que aconteceu. Muita gente tá no trabalho, viu? Outras pessoas não estão em casa. E aí, assim que elas estão chegando, elas estão sendo surpreendidas com o fogo, com o prejuízo na casa dessas pessoas. E o Branquinho, a gente entrou em contato com a Equatorial, que disse que tá mandando equipe pra cá. Já se passaram quase cinco horas desse incidente e até agora eles acabaram de chegar. Aqueles homens ali são da Equatorial, né, que chegaram aí? É. Ainda não vieram aqui na sua casa? Não, não vem ainda não aqui em casa, não. Vai ser muito bem-vindo, né? Dá. Aí a Equatorial também disse, né, que nos termos da empresa responsável, eles vão ser ressarcidos. Agora o povo quer saber quando que eles já podem começar a mexer os pauzinhos aí, porque no prejuízo ninguém vai ficar. Ah, não vai mesmo. Pois é, imagina esse povo Equatorial aí na sua porta, que não chegue nesse ponto, né? Não. Mas se precisar, você vai. Ah, vou. Inclusive, Branquinho, ela acabou de pagar a última prestação da geladeira dela e por sorte ela escapou. Graças a Deus. Você só pensou nela? Ah, pensei na minha geladeira. Vida longa a sua geladeira aí pra vocês aí, viu? Mas ó, milagre também, viu, Branquinho? Ninguém se feriu aqui, viu? Ninguém ficou machucado, não se tem informação nem de um animal doméstico ferido também, viu, Branquinho? Aí sim, graças a Deus você vem com essa informação agora no final pra arrematar. Ainda bem que ninguém se machucou. Danos materiais, isso aí vai se resolver. E podem contar aqui com a Record TV Goiás com Cidade Alerta. Valeu, Jaqueline Mendonça, trazendo todas as informações. Muito obrigado. Obrigado.